O Cruzeiro pensando no agora, no Ceará do Cruzeiro você definiu bem pra série, a gente divide entre o agora e o futuro, o próximo dois mil e vinte e dois, o que fará o Cruzeiro? Vamos falar primeiro do agora, o compromisso do Cruzeiro sexta-feira é só, o líder da série B, Cruzeiro enfrenta o Curitiba na capital paranaense, por isso treinamento hoje à tarde, amanhã à tarde, também uma outra atividade, na quinta-feira pela manhã, a viagem pra Curitiba, técnico Wanderlei Luxemburgo não tem nenhum problema de suspensão, mas o que tá pegando mesmo, são os bastidores do clube, movimentações, após a entrevista do Pedro Lourenço, exclusiva a Itatiaia, no último sábado, muita coisa aconteceu, entre elas, a queda, ontem, confirmada pelo Cruzeiro, do diretor de futebol, Rodrigo Pastana, então, a primeira movimentação no jogo de xadrez do Cruzeiro para a próxima temporada é a escolha de um novo homem forte do futebol, repito, Rodrigo Pastana não é mais diretor de futebol do Cruzeiro, foi desligado ontem, foi ele, Pastana, também um dos alvos das críticas do Pedro Lourenço, do supermercado BH, o grande investidor do Cruzeiro, cobrou essa saída no sábado e na segunda-feira, o Pastana foi desligado, Cruzeiro que não confirma, mas o Samuel Veranço ontem já trazia essa informação, o presidente Sérgio Santos Rodrigues teria convidado o filho do Pedro Lourenço, o Pedro Júnior, pra assumir a vice-presidência de futebol do Cruzeiro, pra ser esse novo homem forte do futebol, Pedro Júnior recusou, a ideia do Pedro Lourenço continua sendo o Alexandre Matos, é ter o Alexandre Matos como o homem forte do futebol, mas o Matos tá morando nos Estados Unidos, nem confirma, nem descarta, nem a cara do Matos, fica ali naquela condição de quem sabe, talvez, mas tô ocupado aqui, vejamos o que acontece se de fato o Alexandre Matos, que é o preferido do Pedro Lourenço, pode ser o novo homem forte do futebol, ou pode pintar um novo nome, mas Júnior Brasil, são movimentações importantes, a entrevista do Vanderlei Luxemburgo também pós-jogo já se colocando no projeto, se colocando no projeto, né, pra fechar, pra dois mil e vinte e dois, vai mostrando que as cartas estão na mesa e ao que tudo indica, até o fim do ano, tem muita coisa pra acontecer ainda nesses bastidores do Cruzeiro, hein, Júnior? Boa tarde. Boa tarde, Thiago, eu diria o seguinte, o Zap tá na mesa, o Zap, quem que é? O Matos, ele é o cara que o Pedrinho quis lá atrás, tentou em oportunidades, ele não teve eh o espaço ou autonomia que ele gostaria pra realizar um trabalho, pensar o Cruzeiro de forma grande, era o que ele queria, isso acabou não acontecendo e os erros acabaram prevalecendo. A gente viu o que aconteceu com o Cruzeiro, contratações equivocadas, quando podia não buscar jogadores que eh poderiam resolver, a insistência com Moza e por aí vai, tantas outras coisas, eh o Matos pode ser um interlocutor inclusive com aqueles empresários, não esse ano, esse ano não tem como, pra trazer gente que venha para o Cruzeiro, pensando o Cruzeiro ano que vem e já projetando outro ano numa série A, porque se você não pensar na série B, que pode se tornar difícil, vamos até projetar, Thiago, imagina, um Grêmio cai, olha como que fica mais pesado, tá complicado, você tem que ter um time bom, você tem que ter um time qualificado e quem como um Grêmio se vier a cair, ele cai e mantém naquele primeiro ano uma estrutura de ar. Um Vasco não sobe também em Brasil? Um Vasco não sobe, é, você tem que pensar nisso, Cruzeiro tem que pensar grande e tem que ser gerido por quem conhece, o Pedrinho conhece, o Pedrinho quer colocar o olho dele lá, atuando, vendo, checando e traz credibilidade, algo que o Cruzeiro precisa pra tudo, até pra atrair parceiro, investidor e resolver aquilo que você tanto fala, tanto cobra e eu também, Thiago, a questão financeira, principalmente, tem que ser de todos, mas daquele funcionário mais humilde que tá há três, quatro meses sem receber, isso não pode, tem que ser encontrada uma solução e credibilidade atrás solução. É, e não adianta pagar só os da toca da raposa pra que não incomodem os jogadores e deixar os da sede, da toca um, sem pagamento, né? Isso vai só mascarando o problema e não resolve nada. Meio dia, catorze minutos, Cruzeiro também com o Vanderlei Luxemburgo tá apostando na juventude, apostando em jovens talentos, que é uma saída importante a venda de jogadores e conosco aqui no Redesport, outra revelação da base do Cruzeiro. Lucas Ventura, o Nonoca, pra falar sobre a ajuda que ele dá ao sistema defensivo, porque desde que ele entrou, quando ele passou a fazer parte do time, com o Nonoca em campo, a média de gols sofrida pelo Cruzeiro tem caído bem. Fala aí, Nonoca. É, então, acho que comigo em campo, acho que eu tento não sobrecarregar tanto o zagueiro, né? Acho que que sou um jogador de de marcação e tento ficar sempre o meu melhor ali pra pra ajudar meus companheiros, ajudar dentro de campo, fico feliz aí por ter diminuído a média de gol condutor em campo e sempre quando eu entrava sempre pra isso, pra dar o meu melhor e a tentar ajudar o Cruzeiro. O Nonoca fala também sobre a relação de trabalho com Vanderlei Luxemburgo, sinal eletrônico marcando meio dia e quinze. Como é que tem sido trabalhar com um dos maiores nomes dos treinadores do futebol brasileiro? Como é que tem sido esse dia a dia com o Lucha? Fala aí, Nonoca. É importante, né? Sim que que foi notificado que ele ia ia vir pra cá, eu acho que todos os jovens ficaram felizes, é sabemos que ele dá bastante oportunidade pros jovens, né? Não tem receio de de dar oportunidade e eu acho que temos bastante eh meninos aí com de qualidade que tem totais condições de de tá jogando, de tá nos ajudando aí dentro de campo, fico feliz por cada um deles que que teve a oportunidade, o Thiago, o Leque que fez o gol, fico feliz e espero poder também ter ter oportunidade, hein? Mas eu fiquei de fora aí no no começo da temporada e tava querendo muito buscar meu espaço dentro da equipe, ter um ter um espaço e graças a Deus o o professor me me deu essa oportunidade, espero estar correspondendo aí a altura dele e espero poder fazer mais jogos titulares e e ter essa confiança aí. O time do Cruzeiro, Lucas Ventura se sente mais preparado nessa série B, parece um time mais maduro na Noca. Eu acho que hoje nós estamos mais confiantes, né? Eu acho que nossa equipe tá tá fazendo bons jogos, eh o Luxemburgo veio e eu acho que mudou um pouco o nosso nosso termo de jogo, né? Eh eu acho que hoje a gente tá tá jogando mais e estamos confiantes pra pra buscar vitória na sexta-feira. Por falar nesse jogo da sexta-feira é o líder do campeonato, o Cruzeiro vem de um jogo contra o Lanterna, o último colocado e o Cruzeiro fez um bom jogo vencendo o Brasil de pelotas. Dá pra repetir o desempenho agora contra o líder do campeonato, Lucas Ventura? Fizemos um bom jogo, né? Ao meu ver, eu acho que que merecíamos a vitória, eh viemos um jogo muito bom também contra o Guarani, infelizmente a vitória não veio, acho que foi um pecado ali, né? Porque fizemos um bom jogo e aconteceu um gol dos caras, mas eh por aí eh essa vitória pelo bom jogo que a gente tivemos, tivemos um bom volume de jogo, dá uma confiança a mais, né? Sexta-feira temos um jogo difícil, eh temos dez jogos aí muito difíceis na sequência, então é bom pra pra aumentar a confiança e sexta-feira fazer um bom jogo de novo. Por falar nesse jogo da sexta, é o líder Coritiba sobrando na competição, inclusive jogando na capital paranaense. O que você projeta pra essa partida, Lucas Ventura? É, acho que vai ser um bom jogo, né? Acho que eles tem uma uma boa equipe, mas nós também temos uma boa equipe, eh temos um um bom time, temos totais condições de de lá em Curitiba e fazer os três pontos, confio bastante eh na nossa equipe aí, tenho certeza que vamos fazer um grande jogo e buscar os três pontos. Beleza, tomara em Lucas Ventura, Manoca uma grande vitória contra o líder, realmente seria algo importante pra dar ainda a sobrevida ao Cruzeiro nessa Série B e uma melhor condição também esfriar os ânimos nos Bastiodores do Clube.